Oi gente, eu vou mostrar pra vocês um estúdio que eu fiz, um estúdio pra tirar fotos internas. Quando a gente fala em ter um estúdio dentro de casa, a gente sempre pensa numa coisa assim, grande e ruim de guardar. Eu tirei a foto e vou guardar isso onde, ocupando esse espaço todo, essa coisa feia. Então, pensando nisso, eu imaginei como seria um estúdio prático que você usasse e que depois você pudesse guardar. Antes, eu gravei o passo a passo todo de como eu fiz isso e infelizmente eu perdi. Então, eu vou tentar explicar pra vocês como é que funciona. A primeira coisa é que aqui dentro é todo forrado de branco. Branco, ele reflete a luz e com isso a gente não precisa de muita iluminação. Coloquei apenas uma lâmpada aqui. Então, ela ilumina o produto sem ficar fazendo muita sombra, uma sombra suave. E eu uso essas lâmpadas de quarto, de closet, que é uma lâmpada que já tem um interruptorzinho aqui e fica muito fácil. Vou desmontar pra vocês verem como que fica legal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a tomada. Essas tomadas de closet, eles têm um engatezinho aqui fácil de tirar. E aí, eu tenho a tampa do estúdio com a lâmpada presa. A lâmpada, eu prendi com uma tirinha de tecido aqui e parafuso. Porque se eu precisar tirar ela, é só tirar isso aqui e tiro a lâmpada pra ficar fácil pra guardar. Nesse tampo, eu coloquei cantoneiras pequenas, de dentro pra fora. Que essa cantoneira, ela serve pra apoiar aqui atrás e na frente e ficar firme. Bem, então a gente tira o tampo. Aqui eu tenho um fundo falso. Ele é preso aqui atrás com dois ganchinhos. Tem dois buraquinhos com ganchinhos. E isso aqui, ele deve ser guardado enrolado em algum tubo. Para que não fique machucado. Eu tô usando o mesmo material que eu usei no estúdio externo. Que eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. E deve ser guardado assim. Porque esse bagun, esse material plástico, é um material que é usado pra fazer banner. Se ele ficar dobrado, ele fica com marcas. Então, coloco aqui. E aqui, sobra a caixa. E essa caixa, eu prendi ela, as laterais, com velcro. Peguei uma tira de tecido do plástico. Preguei aqui. Usei tudo com grampeador de tapeceiro. Coloquei um velcro aqui, um velcro aqui. Que é assim que eu fecho as laterais. Eu tiro o velcro. Aqui, quando eu prendi, eu coloquei uma lona fazendo papel de uma dobradiça de fora a fora. Do outro lado, do mesmo jeito, tem outro velcro. Deito aqui. Aí, venho com a outra parte e fechei. Tenho a tampa com a lâmpada. E o meu estúdio se resumiu a isso. Que eu posso colocar em cima do guarda-roupa. Eu posso colocar embaixo do sofá. Eu posso colocar embaixo da cama. E a única recomendação que eu faço é preparar uma proteção. Pode ser uma tira de isopor. Faz um buraquinho no meio. Coloca ali em cima da lâmpada. Para evitar que quebre. Ou então, cada vez que desmontar, tira a lâmpada do lugar. E guarda no lugar protegido. E assim, a gente pode ter um estúdio dentro de casa sem ocupar muito espaço. Para montar, também é super fácil. Vou mostrar para vocês. Levanta a parte traseira. Levanta a lateral. Prende com o velcro. Levanta a outra. Prende com o velcro. Você tem a caixa de estúdio pronta. Aí você vem com o bagun de fundo. Está até meio sujinho aqui. Mas isso é fácil. É só passar um paninho e resolve. Aí você vem, prende os buraquinhos aqui. Posiciona para ficar bem feitinho. Vem com a tampa. Prende. Prende aqui. Prende aqui. Prende aqui. Pronto. Ela está bem firme. Ela está bem firme para fotografar. Pega a tomada. Liga. Só aproximar a lente. Olha. 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 E tirar a foto. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha invenção. Eu me achei uma gênia. Quando eu fiz esse estúdio. Bem prático. Já tirei várias fotos. O resultado fica assim maravilhoso. E espero que vocês usem a ideia. E façam também para vocês. Um beijinho. Ah. Clica aí. E joinha. Tá. E para você conhecer o outro estúdio que eu fiz. Estúdio na área externa. O link vai estar aí embaixo no box de informação. Beijo. E para você conhecer o outro estúdio que eu fiz. E para você conhecer o outro estúdio que eu fiz. E para você conhecer o outro estúdio que eu fiz. E para você conhecer o outro estúdio que eu fiz. E para você conhecer o outro estúdio que eu fiz. Obrigado.